E estamos aqui pra mais um jogo do campeonato Brackman de Fifa Nesse jogo é eu contra o Joãozinho Joãozinho, eu te desejo que você perca pra mim moleque Muito obrigado E a galera, tá todo mundo aqui na minha torcida Quem falou? Iiiiiiii Tá sozinho nessa aí o celular Começando então Começando Vamo lá João Eu quero ver se acabar com esse piudo Eu sou o amarelo, o afren é o azul Vai lá João João Já pegou Ele é muito bom Ele é muito bom Ah eles dominam jogar Nossa ele ficou treinando Que arregaça João Quero ver se acabar com esse cara João Esse é pegador fi É igual terra de cemitério Caiu, comeu Água de bateria Isso aí é relô furô Quase hein Quase hein Quase tá ali E aí Quasne Eu tô aqui Oi tudo bom Nossa ele tá falando meio alto né Tá com saudade Eu tô falando de boa Eu tô torcendo pro João aqui Tá falhando Michael Tá falhando Michael Vamo Joãozinho Moça de rabo esse cara cai Vamo João Boa 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 Essa bola aqui, Leide. Pô pera ai pá! OOOOOOOOOOOOO! Visto. Boa Gio! Quem que fez o gol? Carinhado! O Afrin, só o Gio ta jogando, mano. Que que cê ta fazendo, Afrin? Vamo? Mota respeito aí nesse negócio Afrin, por favor. Vai faz opa, Deus bem Afrin! Vai Afrin, vai Afrin! Ô louco Afrin! Pelo meu Deus, Afrin! Ô aí num dá, né mano. Toda hora você errar toque, velho assim. Vai, Afrin. Vamos, mano. Pega a bola. Marcação. Vai, Afrin. Toca, Afrin. Que isso, mano. Que demora pra tocar, Afrin. Vai isso. Quadrado, Afrin. Daí mesmo. Chuta daí. Por que você não chutou, cara? Meu Deus. Vai, João. Vai, João. Vai, João. Vai, João. Ah, meu Deus do céu. Ele é uma decepção em pessoa. Para. Parou. Maikola, você quer jogar pra ele? Oxe, eu não posso torcer pro meu amigo João. Você quer jogar? Eu não posso torcer pra ele. Aqui não tem técnico, não. Tô torcendo pro João. Vai lá, João. Isso aí, é disso que eu tô falando. Toca no meio. Vai, Afrin. Toca lá no meio. Lá no meio. O jogador deve estar sem coelho. Lá no meio. Isso, Afrin. Olha lá. Vai, Afrin. Toca. Vai, Afrin. Em cima da bola, carrinho. Tá bom, Maikola. Vai, mano. Não tem jeito de estar torcendo por mim. Vai, Afrin. Olha lá, agora. Carrinho. Vai, Afrin. Tô torcendo pra você. Ai! 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 Como assim, Afrin? Como assim, Afrin? Mais um. 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 O que o Michael tá falando por todo mundo aqui, né? Por todo mundo. Deus me livre. Pode deixar que eu falo. Pode deixar que eu falo. Tem narrador ao vivo agora? Tem narrador ao vivo aqui agora. Vamos narrar. Michael. Michael Laurence. Perdeu. Nossa! Que gibre! O Michael assumiu. O que aconteceu com o Michael? Foi embora. O que aconteceu? Eu não sei. Vocês trouxeram o incesto com mosquito só? Vocês trouxeram o incesto com mosquito só? Como é que ele faz esses negócios que ele me dá rasteira? Isso aí é tudo capoeira. É, capoeira, né? Como é que é a frente, capoeira? É só as técnicas. Parauê! Parauê! Vai, é só entrar no hit. Parauê! 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 Caralho! Foi meio errado, eu percebi. Pede, mano, no jogo. Pelo amor de Deus. Tô começando a checar. Só tem gente treinada aqui, velho. Ô, louco! Oi! Não acontece nada, mano! Você ainda é capoeira, não! O meu jogador vai faltar, ó! Deve pra cá. Acabou. Mas... Ainda tem o segundo tempo. Vocês não tão tão saindo pra mim, galera? A gente tá saindo do foco. É, gente. Importante é o jogo aqui. Foco! Foca! Foca! Eu tô focado. Não adianta mais nada. Deixa eu apertar o botãozinho pra focar. Vamos ver. Tomara que funcione. Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Puxa! 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 Ah, mano! Eu toda hora derrubo meus jogadores! Rapaz do céu! Seus jogadores? É, ué! Já derrubou todo mundo do time! Não derrubou o goleiro! A gente tem que providenciar uma hora com bancada aqui atrás. Pé em terra, rapaz! Dá uma deu na cabeça! Cuidado, rapaz! Esse jogo demorado! Ainda mais quando o jogo é morto, assim! Nossa! Que jogo parado, velho! O que é que ele vai fazer? Olha lá, teu jogador tá machucado! Pô, eu sei que fez isso! Puxa! Teu jogador tá machucado! Eu falei que ele tá derrubando todo mundo! Não, mas ele que é um sozinho! Tá risado, né, português? Mano, de novo você derrubou meu jogador! Acontece! Acontece 50 vezes no mesmo jogo! Vou fazer assim pra você, tá? Recopso! Não, vamos precisar tudo de mágico mesmo! Só vai ser atendido ano que vem, mas tudo bem! Deus me livre! O louco, o Joãozinho tá arregado, é raboável! O jogo tá muito parado, tá feio! Tá, tá! O que foi? O mundo? Não defende, mano! Vamos vibrar, vamos vibrar! Uou! Uhul! Nossa, mano! Que jogo no jogo! Se o Joãozinho fizer mais dois gols, eu pago a pizza pra nós! Uou! Vamos, João! Vamos, João! Vai esse gol aí! João! 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 Ele é muito ruim, velho. Alegria de pobre durar pouco, velho. Vai! Vai, nego! Não dá, mano. Ele fica jogando o corpo aí. Eu não sei fazer isso. Meu jogador não corre mais, ó. Um golzinho vale? Um golzinho vale, vai. Vai ter que pagar. Só uma pessoa fala que não foi todo mundo. Não foi de acordo, não. Era dois pra mim pagar. Ó, já que a gente é uma democracia, vamos votar. Quem quer que o Afri paga a pizza? Viu? A democracia ganhou. É, mas tem chance a gente fazer outro gol. Ah, mas vou falar pra você, tem que correr um golzinho. Correr contra o Sampaio. Tem 4 minutos. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Comentário do jogo? Ele foi muito bom, João. Eu fui criado com o domínio, galera. Gente, me desculpem por essa bosta de jogo, tá? Mas é o que eu sei jogar. Resumir nada, né? Parabéns, Joãozinho. Você tinha falado que eu ia perder no começo? Lógico que eu ia falar que eu ia perder pra eles. Não, né? Mas é isso, gente. Quem gostou já sabe, deixa aquele like. Valeu, valeu e até o próximo jogo. Tchau, tchau.